Bom dia, bom dia Charlie, bom dia mãe. Eu já decidi o que eu quero no meu aniversário, eu pensei bem e eu acho que eu não quero no shopping não, eu prefiro usar o dinheiro da gasolina para comprar mais comida japonesa. Então, eu vou pedir um combo gigante de comida japonesa, que é mais barata a comida japonesa aqui do que no shopping, porque se eu for no shopping eu vou ter que comer só dois assim e já vai dar cem reais, né? Daí aqui por cem reais eu peço um monte de comida japonesa. Cem reais de comida japonesa? É. Em bolsa não, né? Só comida. Só comida? Você quer querer bolo também? Eu acho que eu não vou querer bolo não, mas eu tô pensando ainda. Se você comprar um pedaço, dois pedacinhos de bolo, porque daí nós só comemos dois. Aí coloca uma velhinha. É verdade, né? Você pode soprar ela sem colocar no bolo, né? Então, gente, em vez de ir no shopping, porque lá no shopping é tipo assim, né? Lá eu ia ter que gastar com gasolina. Que acorda bonita. E o Charlie dormiu com você? Tô com a noite aqui. Aí, gente, não arrume um namorado. Arrume um gato. Ele nunca vai te abandonar. Quer dizer, se tiver vida difícil, ele abandona sim, porque gato não gosta de vida difícil. Não, se tratar mal, enfim. Ele vaza, né? Ninguém fica. Aí, gente, vocês não acham que a minha ideia é ótima? Porque, tipo assim, se eu vou no shopping... Mal não, porque todas as pessoas que afastam de mim querem voltar. Não tá mal ninguém. Verdade. Não é verdade? Eu li uma pergunta lá. O que você faria se você fosse sua mãe por um dia? Eu ia dar um xingão em todo mundo. Eu ia falar toda coisa. Não ia dar certo. Porque a minha mãe é muito besta. Né, sim. Bom dia. Aí, em vez de ir no shopping, porque lá daí ia gastar com gasolina. Enfim, a comida japonesa lá é mais cara. E tem mais variedade. Porém, aqui eu posso pedir mais comida. É mesmo. Né? Tava pensando nisso. Ô, mãe, você tá diante das câmeras, mãe. Desculpa, né? Dormiu bem? Dormi que hora agora? É, acho que eu... Dormi como anjo. Agora tá com o quarto limpo. Ai, deixa eu ver. Uma menina caprichosa já. Olha, gente. Colocou até os ursinhos aqui nesse sofazinho, ó. Ó. Deu uma organizada, uma guaribada boa aqui. Ó. Uma cama. Um gato. Ai, colocou o criado-mudo aqui. Conseguiu. Coube. Gente, esse criado-mudo ficava aqui no corredor. Porque não cabia aqui. Ficou legal, mãe. Agora você coloca seus peixes aí e não perde, tá? Porque você perdeu um peixe meu. Cadê meu peixe roxo desse? Eu sou uma menina que tem tanto peixe, Ana. É, eu tinha um roxo desse também. Eu tenho mais de 10 peixes. Eu coleciono peixes. Ó, gente. Colocou até tapete no chão, gente. Olha isso. Pega os seus pertence. Pega os seus pertence. Credo. Ó, gente. Colocou tapete no chão. Olha só, gente. Já tá arrumando de novo a cama. Não tem as coisas certas. É, porque hoje o dia promete. Vou gravar hoje. Vou passear. Vamos achar um lugar pra se divertir. Porque a vida é curta, gente. Tem que aproveitar os dias. Todos os dias. Aproveitar todos os dias? Como se fosse os últimos. Passear. Chega de chorar. Chega de sofrer. Chegou a hora da gente se alegrar. Deu pra fazer? Não deu? Fala pra frente. Vamos fazer outra coisa. E esse short, micro short aí? É assim que eu durmo, por causa que... É o Big Brother, gente, aqui. Vocês não viam o povo de pijama lá no Big Brother? Então, agora vocês estão vendo aqui. Então. Então, além disso, não vai precisar dirigir. É muito longe, né? Aí, a gente come aqui a comida japonesa. Só que daí eu acho que vou ter que comemorar na quarta. Porque no sábado acho que não vai ter entrega. Eu coloquei essa toalhinha no cabelo. Porque eu dormi com o cabelo moiado. Você lavou o cabelo? Não. Ô, filho. Ô, filho. Ui. Ui. Ô, lindo. Olá. Mas quando eu bonito. Mas eu gostei da mãe. Bom dia. Bom dia, gostoso. Gostei da mãe. Nossa. Já arrumou o quarto. Aí, vou arrumar o meu também. Mas o que eu vou fazer com as suas coisas que estão lá? Que contagia, sabe? Que contagia o meu amor. Que contagia a minha felicidade. Que contagia a minha alegria. Em todo mundo. E entra. O que eu vou fazer com as suas coisas que estão lá? Espírito Santo. Vem fazer morada em mim. Vem fazer morada. Olha, gente. Nem parece o quarto dela. A brigosa vai falar pra me tirar o chinelo. Pra entrar nesse tapete. Gente, eu quero caber nessa blusa aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma vermelha que eu quero caber. Abre aí, mãe. Pra você estar com as suas coisas. Vou caber na minha vermelha. Não vou pular. Fique um sapo. Então, essa blusa aí, gente. Eu fiz sobre medida. Só que a medida era quando eu era magra, né? É bonita, hein? Ela é linda, né? É. Só que não serve, gente. Nossa, a gente tem roupa bonita, hein? Não serve, gente. O braço aqui, ó. Tá vendo? Ela é de laica. Só que não serve porque... É laica ou laica que fala? Não sei. É aqui as costuras dela. Fica apertada, gente. Fui vestir esse dia e ficou apertada. Mas se eu emagrecer vai servir. Ah, gente. Hoje é um dia especial. Porque hoje a minha mãe vai na academia. Vou levar ela. Mãe, só que daí, se você começar a fazer academia... Não, não é emagreço. Mas aí, ficar durinha, né, gente? Emagrecer não é tanto, né? Olha que perna dura minha, ó. Nem parece, ó. Aí eu tô com as minhas pernas tudo mole. Não quero nem... Olha, eu gosto aqui. Perna durinha, meu amor. Ô, mãe, que calcinha é essa? É uma onça? Aí eu quero caber nessa blusa aqui, gente. Aí eu vou levar minha mãe na academia. Só que daí, mãe, se você começar a levantar peso, você vai ter que comer bastante proteína, tipo... Levantar peso? É. Ah, sim, fazia. Você vai ter que... Eu tô procurando até agora. Você vai ter que comer... Eu soube da minha fita. O seu sonho é caber nessa blusa? Eu caber nessa blusa, meu pai. Eu comprei ela. Eu já olho pra ela. Só milagre. Será que não serve, não? Não serve, não, né? Acho que ainda não, né, mãe? Esse aqui eu experimentei outro dia. Não serve, não. Não? Não. Vamos ver o quanto falta. Eu vou tentar aqui. Desliga aí pra nós vermos o quanto falta. Ah! Senhor do céu! Olha! Deixa eu ver. Fechou? Você viu? Você viu? Senhor da glória! Vou desmaiar. Senhor, fechou, Chalna. Só fala pra emagrecer um pouco pra respirar. Eu emagreci pra respirar. Olha! A cintura da mulher brasileira. Senhor da glória, não acredito. Pai nosso, chão do céu. Olha a minha cintura. Dini, tirar um foco. Tô sem sutiã. Tem que colocar uma casquinha aqui. Pera aí. Meu Deus, Dini. Ai, não vou tirar agora. Vou tirar foto. Não vou tirar. Ai, não acredito. Eu não tô a desacreditar. Cadê o sutiã? Uma casquinha que eu vou botar aqui pra levantar os peitinhos. Senhor, viu? Nossa, você emagreceu mesmo, hein? Senhor, meu Deus. Falei que era meu sonho. Foi? Foi. Ah, ela colocou. Não acredito nisso, não, chão. Que serviu? Tô sonhando, né? Tô sonhando? Mas tu fechou a brusa. Tu fechou, gente. Meus, vale a pena a gente controlar a alimentação, né? Vou fazer exercício físico. Cadê o pai ali? O piso, o que você quer, filhos? O que você quer? Meus amores. Olá, meus amores. Bom dia, minhas princesas, homens, guerreiros, crianças maravilhosas. Tô aqui muito feliz. O mais gostou do daquilo. Animada pra vencer. Muito animada. E também animada com a minha saúde, né? Que eu tô emagrecendo e pegando mais saúde. Fiz exame, a médica falou que eu tô bem. Tem que continuar cuidando da saúde. Então, meus amores, eu vesti essa brusa aqui, que era meu sonho. Tem dois anos que tô com essa brusa comprada em casa. E falar uma coisa pra vocês. Quando eu emagreço, eu emagreço mais a cintura. Minha cintura fica desse tamanhinho assim. Meu corpo é aquele corpão e a cintura fina. Por isso, vocês tão vendo que a brusa serviu. Aqui tá os panos de sofá que depois a gente vai colocar. Então, meus amores, tô mais magra. Essa brusa ficou bem apertada. Mas eu vou emagrecer o suficiente pra respirar normal com ela. Respirar normal, mãe? Então, e serviu. Fiquei tão feliz que serviu. Era meu sonho, tá guardada novinha. Nunca usei essa brusa. Primeira vez que eu coloco. E a Jane colocou em mim e falou, mãe, se forçar, sobe. Falei, então esforça aí. Subiu o zip. E eu tô aqui, ó. Cadê a cinza? Cadê a cinza? Cadê as meninas lindas? E vem comemorar. O Mário também quer brincar. Tá feliz, tá feliz. Cadê as meninas lindas? A gente tá dançando. A gente tá dançando. Nós está feliz. Eles pra arrebentar. Ô, que exijo. Nós está feliz. Meu Deus do céu. Ele vem com mais uma música. Ele vem com mais uma música. Ele vem com mais uma música. Tô feliz, sabe? Gente, tava arrumando as minhas roupas, né? Não vou guardar roupa que eu tô guardando hoje. Aí, gente, eu falei, nossa, vou usar esse vestido. Que a minha mãe me deu, né? Ela me deu o vestido. Me deu o vestido. Agora que ela emagreceu... Agora que ela emagreceu, ela simplesmente pegou o vestido de volta. E a minha roupa que não servia. Já dá o show. Esse vestido, você tinha me dado ou não? Eu dei porque não me servia. É, já. Aí agora voltou a servir e você pegou de volta. O vestido é tudo que eu queria, chá. Você não falou que quando a gente dá uma coisa pro outro, a gente não pode pegar de volta? Você que me devolveu ali. Ela tinha uma mamãe que deu o vestido. Acho que serve. Eu ainda é cá, minha filha. Você sabe que esse diálogo não aconteceu. Ai, que felicidade. Olha, gente. Pegou o vestido de volta. Tira uma foto, chá. Nossa, mãe, tá servindo. Sério? Emagreceu mesmo, hein? Educação alimentar é bom, hein, gente? Mas mudou a nossa vida. Até eu não tenho mais aquele colesterol. Colesterol. Gente, a minha mãe precisa de reeducação alimentar e precisa de uma alimentação saudável porque ela tem colesterol ruim alto. É pura verdade. Eu preciso também porque eu sou artista famosa. Tô muito famosa. Então, tem que manter a forma. Escuta aqui, chá. Chá. Tá mordendo a Cindy. O pessoal adora ver. Deixa eu falar. Manter a forma e fazer com que as pessoas sintam vontade de lutar igual eu e ficar linda e maravilhosa cada dia. Fazer com que as pessoas recomperem a autoestima e fiquem felizes, lindas, estalagantes. Gostou? Luta, mãe! Meus filhos lindos, né, chá? Só nasceu um branco no meio dos pretos, né? Tô mandando um branco no meio dos pretos, tem a pretinha gostosa, tem um setinho godinho, tem um maio lindão e tem um vestido lindo que tô arrasando. Ai, pegou de volta, gente. Ah, eu nem gostava tanto dele. Quando tem um vestido lindo que tô arrasando, você grava o vestido, chá. Não é assim. Ah, vou pagando a alma dos negócios, chá. Vamos começar a ensinar o povo emagrecer. O que você acha? Só comer abóbora. Tem educação alimentar. Só comer abóbora e milho. Amor, ó, o governo não é nada que comer abóbora. O negócio é descascar abóbora. Tem que descascar todo dia. A gente faz um pratão bem grande, gente. De salada, abóbora, milho. Como abacate. Como abacate sem açúcar. Tirei açúcar. Batata doce. Batata doce. Abóbora, abóbora, abacate sem açúcar, frutas. Mas aí a gente come bastante, né, mãe? Essas coisas, né? Não deixa, não passa fome, não. Abóbora, só um pouquinho de arroz. É. Mas não passa fome, não. De jeito nenhum. Tem dia que eu extravago também. Esse dia eu comi coxinha, mas eu sento toda na controladinha. Minha prima falou pra mim. Sorrinho, o dia que você exagerar... Polaca. Tá me chamando polaca. O dia que você exagerar, o outro dia você dá uma controlada. Aí, Maria, ó. Consegui o vestido, tá, ó, rodando. E olha que eu já... Tinha mudado o vestido, falou que nunca mais ia servir nela. Ela achou que nunca mais ia servir nela. Eu tô andando com a minha perna lisa, né? Não tô batendo uma na outra, raspando. Eita, mulher magra. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Por esse dia maravilhoso, por estar tão feliz. Tirei o vestido, meu amor. Deixei pra passear. Muita fruta no meio do dia naquele vestido. É nada, meus amores. É porque ele é bonitinho e eu deixei pra passear. Coloquei um short, uma camisetinha. E pra cuidar das coisas, né, meus amores? Mais confortável, né? Meus amores, o dia tá lindo. Tá maravilhoso. Aquele sol gostoso. Meus animaizinhos estão aqui no portão. Tomando sol. Que gostoso, né? Felicidade com o meu Jesus. Errei. Não consegui cumprir a área ainda. Mas eu tô feliz demais. Porque tô vivendo a cada momento. Tô contente. Tô com saúde. Motivo de agradecer. Vou cobrir quando Deus permitir me preparar. Meu amor, organizar minha casa ontem, né? Dei organizada em tudo. Lavei as roupas. Consegui fazer tanta coisa. E levantei. Deitei linda, feliz. E acordei linda, feliz, animada. Mesma coisa. Graças a Deus. E meu cachorrinho tá doido de querer passear. Você quer? Vamos lá. Não sobe não. Não sobe não porque tá sem capa o sofá. Vem cá, vem. Vem cá. Quer passear também, Cindy? Quer? Quer ir também? Alguns momentos depois. Ô, mãe. Você prometeu alguma coisa pro Milo? Não. Prometeu alguma coisa pro Milo? Prometi levar pra passear. Cadê a cordinha, Jenny? Não vai me dar sossego. Ele tá esperando, mãe. Não pode prometer pras crianças e não cumprir. Pela cara. Meu sonar tá apaixonado. Você prometeu alguma coisa pro Milo? Gente, tem uma coisa a dizer. Ó, desfiz uma trouxa. Não acredito. Já tô dobrando as minhas roupas. Vou mostrar pra vocês, gente. Mas antes eu vou mostrar aqui com o Milo. Que parece que ele recebeu alguma promessa, gente. Vou levar. Vou levar, senão ele vai me doidar hoje. O que a minha mãe falou pra ele, será? Se eu levar ele vaciar. Agora ele para um minuto. Vou lá perto da com a Atila, gente. Passa lá com a velha. Você vai? Você vai, Milo? É? Ah, meu Deus. Você vai. Vou mostrar pra vocês, gente, que eu tô dobrando a minha roupa. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês que minhas roupas já tinham reduzido. Eu tenho reduzido bastante, porque eu separei muito pra dar da última vez, sabe? Aí, ó. Tem bastante espaço ainda. E já coloquei quase tudo aqui dentro, gente. Peraí que eu vou lá procurar a cordinha pra ela. Mas tô arrumando tudo. Tem que estender a roupa. A gata tá aqui, gente. Ó, dormindo bem de boa dentro da caixa aqui, ó. Eita! Sério? Ó a peça, ó. Tem que comprar uma cordinha pra ele. Vou comprar essa semana, Tadinho. Tá uma cordinha nova, né? Serve? Não serve muito bem, não. O cara engordou. O cara dele. Do Charlie, né? E dele. Meu Deus. Serviu, mãe? Serviu, mas é mais. Olha aí se dá. Ah, não tá apertado, não. Tá apertado, não. Dá pra ir. Tá. Tá largo até. Não vai, Cinti. Você não vai. Você não vai, Cinti. E o Charlie? Tem que segurar ele, mãe. Ele tá querendo ir. Eu tô se preparando pra ir também aqui, Charlie. Não, não, não. Eu tô se preparando pra ir, ó. Não, não. Eu tô se preparando aqui, ó. Ah, mãe. Peraí. Deixa eu pegar eles primeiro. Aqui tá as roupas de frio, ó. Tá vendo? Tão de roupa de frio. Tudo roupa de frio. Consegui colocar as roupas de frio, roupa de calor e tá cabendo, gente, até agora. Não sei se vai ficar difícil de tirar a roupa de lá de dentro, né? Porque eu tô fazendo rolinho, meio que amontoando, né? Mas o importante é guardá-las, né? O importante é guardar as roupas. Então, eu vou continuar aqui na minha arrumação. Depois eu mostro pra vocês, gente, porque arrumar e gravar não dá, não. Vocês não vão acreditar que eu terminei e ainda tem espaço. Eu tô jogada. A minha organização foi muito boa. Só que, tipo, não ficou parecendo que tá arrumado, né? Porque eu dei uma amontoada em tudo, né? Vou mostrar pra vocês como que eu organizei. Aqui eu coloquei blusa, roupas de sair, né? Roupas de sair. Aqui tem vestido, ó, vestido e saia. Vestido e saia. Aqui eu coloquei vestido, blusa e saia molinha de sair. Tá tudo amontoado, né, gente? Mas dá pra ver, eu acho que o que tem aqui dá pra ver. Eu fiz de um jeito que desse pra ver. Aqui tudo vestido. Tudo vestido, gente. Desse lado aqui eu tenho muito vestido. É aqueles vestidos de pendurar, sabe? Mas eu tive que dobrar, então não ficou muito bonito, né? Mas o importante é ficar organizado, né? Aqui tá uma mistureira, gente. Aqui tem aquelas... Aquelas blusinhas de colocar por cima do vestido, sabe? Bem bonito, de renda. Tem aqui... Tem blusa. Tem camisa. E tem roupinha de frio, gente. Suéter de frio. Casaquinho de frio. Blusa de linha. Tem esse conjunto aqui, que eu coloquei aqui. Que é de dormir. Tem umas blusinhas aqui. Velha, tipo... Batida de usar mesmo no dia a dia. Aqui eu coloquei meia e luva. E tem até um sutiã, gente. Essa parte eu tenho que esconder. Ali, gente, eu tenho blusa, ó. Blusa. De sair, de ficar em casa, batida. Aqui tem duas toucas. Aqui tem blusa também. E aqui tem... Tem casaco, gente. De frio. E uma blusinha molinha de frio também. Tudo de frio essas aqui, gente. Eu tinha dobrado antes, eu não organizei direito. Essa parte aqui, porque eu já tava... Já tava aí. Aqui, gente... Eu tenho short e calça. Tudo short e calça. Como eu tenho muito short e muita calça, ficou assim. Bem... Cheio, né? Short jeans, no caso. E aqui é roupa de dormir, roupa batida, de usar em casa, roupa de ir ali, na padaria. Tudo aqui, gente. Tem de dormir e tem roupa de... Do dia a dia, né? E aqui, gente, tá todas as roupas de frio. Tem a minha capa de chuva de andar de moto. Que eu comprei quando eu trabalhava, gente. Que eu tinha que andar de moto, né? E roupa de frio, gente. Tudo misturado. Roupa de sair, roupa de ficar em casa, de frio. Enfim, tudo de frio, gente. Tô colocando tudo aqui. Não sei se dá pra vocês verem direito, porque a luz tá ruim. E é escura as roupas, gente. É escuro mesmo, né? Vocês não tão enxergando, não. E aqui tem vestido e saia de dia a dia. Que eu gosto. Porque eu não consigo me desfazer desse vestido velho aqui. Eu gosto deles e eu vou usar eles. Então, eu deixo aqui pra mim usar no dia a dia. Tipo, em casa mesmo. Não são novos, gente. São roupa velha. Tem saia também, de usar em casa. Enfim. Ficou assim, gente. Mais ou menos assim. Mas eu ainda tenho que guardar algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Nós temos uma cachorra chateada. Porque ela não foi passear e o Milo foi. Ela não anda, gente. Fica carregando no colo. É complicado levar ela. Então, ela ficou em casa. E eu deixei ela ficar aqui, porque ela tá muito chateada. Então, gente. Eu tenho que ver um lugar pra guardar ainda. Essas aqui que são saias de igreja, gente. Não, tem um vestido aqui também. São saias de igreja. Aqui, gente. Tá minhas roupas de academia. Acho que tá todas as minhas roupas de academia aqui. Short de academia. Acho que tem só um top. O resto é tudo short. De academia. Aí, como eu vou botar pra academia todo vapor, gente. Eu vou usar muito. Então, eu tenho que colocar num lugar bem visível. Assim, sabe? Pra falar. Minha filha. Você tem roupa de academia pra usar. Vai pra academia. Meu Deus. Esse short aqui que tá aqui em cima. Eu acho que eu vou dar, gente. Não fica bem em mim. Fica feio demais. Eu uso esse short. Eu fico horrorosa. Então, eu acho que eu vou dar pra alguém. Minha tia que me deu. Só que... Gente, eu não tenho perna pra esse short. A minha tia tinha muita perna. Tem muita perna, né? Ela tá viva, graças a Deus. Consegui, gente. Guardei tudo. Coloquei as saias que não dá pra dobrar aqui. Que tem duas blusas. Aqui. Coloquei os vestidos e as saias que dá pra fazer rolinho, né? Mas só que não dá pra ver os vestidos que tá lá no fundo. Que são vestidos que eu quero usar. Tá lá no fundo. Não dá pra ver, mas eu tenho que lembrar. E aqui tá vestido, blusas, né? Como eu já falei pra vocês. Aqui vestido também. E o que mais que eu mudei? Coloquei calça jeans lá embaixo. Mas que não tinha conseguido guardar, ó. Coloquei aqui. Enfim, gente. Organizei tudo. Coube tudo. E ainda dá pra socar algumas coisas aí, hein? Nossa, eu tô... Foi incrível essa arrumação, hein? Lembrando que tá todas as minhas roupas aqui, gente. Viu? Até as de frio. Ah, não. Tem umas de frio ali em cima ainda. Dentro dos sacos plásticos. Que eu vou dar um jeito nelas depois, gente. Agora eu não posso, porque... Eu tô morrendo. De asma, gente. Mexer com roupa. Quem tem alergia é complicado. Eu fico com muita falta de ar. Tô com muita falta de ar. Então, gente... E é ruim porque eu fico viciada em remédio se eu começar a tomar direto, sabe? Aí eu não consigo respirar sem remédio. Então eu tô nesse dilema. Será que eu tomo remédio? Será que eu não tomo? Enfim, né? Eu tenho que parar de mexer com roupa, porque senão... Né? Melhor não tomar remédio e parar de mexer com essas roupas hoje. Já fiz bastante. Tenho um vídeo pra editar ainda. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Essa caixa aqui vai ser achada e perdida. Tem meia sem par. Tem sutiã, que eu não sei de quem que é, não sei se vai usar. Tem roupa da Cindy. Enfim, tô colocando tudo aqui dentro, que eu não sei onde colocar, que eu não sei de quem que é. Tô colocando tudo aqui dentro. Gente, a voz é por conta de que eu realmente... Vocês vão falar, nossa, a menina só fala de doença. Eu realmente tenho alergia de mexer com roupa. Por isso que eu não gosto de mexer. Esqueci de mostrar. Vamos ver se dá pra ver se tá a minha sombra ali. Coloquei as roupas de academia aqui, ó. A maioria é preta, gente. Só esse short verde que dá pra ver o resto. Aí tem touca ali também. Enfim, aqui tá uma mistureira. Tem blusa de frio. Tá uma mistureira aqui, mas o importante é guardar tudo, né? Eu acho que eu terminei, gente. Não aparenta estar arrumado, como vocês podem ver. Não parece que está tão arrumado. Mas o importante é guardar as coisas, né? E é o que tem pra hoje. Eu só tenho esse armário mesmo. Desculpa a voz. Mas eu vou tomar um remedinho, porque não vai ter jeito. Mas já terminei. E aqui tem camisas, gente. Que depois, se eu fazer rolinho delas, elas vão ficar muito marrotadas. Elas já estão marrotadas, né? Vai ficar muito e vai ficar ruim até de passar. Então eu deixei aqui. Por enquanto, né? Depois eu vejo o que eu faço. Essa rosa aqui tá avesso, né? Pra não sujar, pra não empoeirar. E as de baixo, que são mais claras, estão normais. Então eu faço assim. Fica aí a dica, viu, gente? Coloca avesso. E os meus livros. Tá faltando organizar ainda os livros. Enfim, tem até uma bota aqui. Um monte de coisa. Tem muita coisa pra arrumar ainda. Mas agora eu vou editar vídeo. Vou editar vídeo e organizar minha vida. Vocês perguntaram bastante dessa máquina, gente. Ela tá aqui. A gente usa ela ainda, sim. Mas minha mãe gosta de lavar tapete nessa daqui, ó. Por isso que a gente não usa... Às vezes ela não usa essa, né? Mas ela aproveita a água dessa, coloca nessa. Enfim. Tá tudo empoeirado, tudo sujo aqui fora. Porque nós não temos área, né? Pra ver o céu. Aí eu vou colocar essa roupa aqui pra bater. Tá bem empoeirada, gente. Não reparo. Vamos ver. Vou colocar alto. Acho que eu vou colocar especial. Aqui. Barulho estranho, né? Será que tá bem? Aí, gente, tô colocando aqui pra lavar. E eu estendi aquelas lá, ó. Acabei de estender. E acho que não temos mais roupa suja. Acho que essas são as últimas. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto